Chegou a hora de desvendar os mistérios da internet. E hoje vamos falar de uma pulseirinha que chegou ao Brasil fazendo sucesso com fama de milagrosa. Dá uma olhada no que está rolando na grande rede. É um teste de equilíbrio. O rapaz fica numa perna só. Um dos braços é empurrado para baixo e ele se desequilibra. Depois de colocar junto ao corpo o produto, o equilíbrio é total. Segundo o fabricante, tudo graças a este holograma. Power Balance. Poderia ser traduzido como equilíbrio energético. Nós levamos a pulseira para um shopping. É triste, cara. Aplicamos o teste. É legal mesmo. E a surpresa foi enorme. Ah, eu tô com truque aí. Isso aqui é macumba, hein? Tudo por causa desta pulseirinha. Aqui entra em ação o Detetive Virtual. O detetive procurou nos Estados Unidos o inventor do Power Balance. Ele explica que o holograma traz dentro dele frequências que reagem com o corpo humano e equilibram a energia da pessoa, trazendo flexibilidade, força, equilíbrio. Marco Morricone, doutor em física teórica, diz que essa explicação não cola. A gente tá numa espécie de sopa de radiação, né? Tem agora luz do sol, sinal de televisão, de celular, computador, todo tipo de... Aqui é uma sopa de radiação. Se a gente fosse ver todas as frequências que a gente tá, ia ser um emaranhado louco aqui. Então você diria que esse produto é o quê? Do ponto de vista físico, eu não vejo absolutamente nenhum fundamento. O Detetive Virtual também pediu ajuda a Ricardo Forneres Júnior, especialista em holografia. Ele separou todas as partes e abriu um dos hologramas. E aqui se pode ver claramente que é um holograma de segurança. Não existe nada de excepcional. O holograma não tem como interagir com o corpo humano. Não existe base técnico-científica que possa comprovar os benefícios que o produto está prometendo. Mas o fabricante diz que usou fundamentos da medicina oriental. Então o Detetive ouviu mais um especialista, com 25 anos de experiência em acupuntura. Eu não posso dizer que ele não funciona, nem posso dizer que ele funciona. Apenas não há nenhuma evidência científica. Eu chequei todas, não há. Precisaria fazer testes de validação científica. Para depois poder afirmar que algo funciona. O fabricante explica que estudos científicos são muito caros. E reconhece que ainda não fez nenhum. O Detetive Virtual decidiu fazer uma pequena experiência. Com duas pulseiras. Uma delas sem o holograma. Dois surfistas vão cair na água, sem saber o que levam no pulso. E qual foi o resultado? Para falar a verdade, eu não senti diferença nenhuma. E Daniela Hipólito subiu na trave de equilíbrio com as duas pulseiras. Sem o holograma. Não senti diferença nenhuma. E com o holograma? Não fez muita diferença, mas eu não sei. É uma sensação estranha. Não sei o que aconteceu. E aí, como explicar essa sensação? Isso é científico. Em até 30% dos casos, se você utilizar alguma coisa que você acredita que vai funcionar, aquilo efetivamente vai funcionar. Mas como explicar tantos testes bem-sucedidos? Não tem valor científico nenhum, né? Esses testes feitos na rua, assim, com as pessoas. Tem tanto valor quanto uma manhã em troca de mágica. Se você simplesmente faz uma força no braço assim, e a pessoa está equilibrada, ela consegue se equilibrar e segura ali a força. Mas depois, se a pessoa faz a força um pouquinho inclinada, com os braços abertos, você pode... Uma pequena inclinação que não é, você não está prestando atenção, pode ser suficiente. A diferença é entre... Entre cair e não cair. Então ficou claro, né? Esse negócio pode até funcionar, mas porque mexeu com a sua cabeça. Mas que esse holograma reagiu com o seu corpo e te deu equilíbrio? A ciência afirma, é mentira. A ciência afirma, é mentira.